O rim, bonitão, olha lá, a parte do meio do rim é a medula renal, a parte de fora, a casca, é o córtex renal. Muito bem, olha ali o néfron, tá? O néfron, prezado, o néfron é a unidade funcional do rim. Beleza, Sean? Guarda isso. Onde que é produzida a urina? Quem produz a urina? Os néfrons. Um néfrin, um néfronzinho, prezadinho, produz urina. Você tem um milhão de néfrons em cada rim. Um milhão de néfrons em cada rim. Beleza, Sean? Um néfron produz urina. Isso explica, prezado, por que que a doença renal é uma doença silenciosa. Silenciosa, por quê? Porque, vejam só, quando você tem lá o cara que perdeu 60, 70% da função renal, os néfrons que sobram, 20, 30% de néfrons que sobraram, eles se hipertrofiam e fazem a função dos néfrons que se foram. Beleza, Sean? Então você tem lá a doença renal crônica com uma manifestação extremamente silenciosa. Beleza, Sean? Quando eu pego o néfron, olha o néfron, olha o néfron, que bonito, prezado, tá? Aqui é muito detalhe pra gente falar agora. Aqui você tem lá a alça de Henle, olha a alça de Henle do néfron. Olha lá, aqui que eu faço diurético de alça, a furosemida é um diurético de alça, porque ela atua na alça, olha a alça aí, de Henle, na alça do néfron. Aí você tem o túbulo proximal, túbulo contorcido, todas as partezinhas ali do néfron, que agora nós vamos discutir. O que eu quero te mostrar no néfron? O glomérulo, esse novelo aí, parece o novelo, né? De lã. Sabia que a palavra glomérulo vem na etimologia de novelo? Então essa parte é o glomérulo, é aí que acontece a filtração glomerular, tá? Então quando aumenta a filtração, quer dizer o quê? Vai mandar embora, vai mandar embora, vai mandar embora. A alça de Henle diminui a filtração glomerular. Beleza, Sean?